...em sua maleta de mão somente o necessário. Despachar sua bagagem é procurar problema. Acrescente diversas embalagens de detergente para a viagem. Para que não caia em mãos de lavanderias não familiares. Há neste mundo poucas necessidades que não venham em embalagens para viagens. Um terno é suficiente se levar junto em embalagens para viagens de tiramanchas. O terno deve ser cinza médio. O cinza não só exponde a sujeira como é apropriado para funerais repentinos. Leve sempre um livro como proteção contra estranhos. Revistas acabam logo e jornais de outro lugar lembram que você está longe. Mas não leve mais do que um livro. É um erro comum superestimar seu tempo livre potencial e, consequentemente, excesso de bagagem. Em viagem, como quase tudo na vida, menos é invariavelmente mais. E o mais importante, nunca levem em sua viagem coisa alguma tão valiosa ou tão querida, cuja perda iria arrasá-lo. Versão Brasileira Eu sou tão gordo. Me desculpe. Eu me chamo Lucas Lomes. Macon, Leary. Você, por acaso, é de Baltimore? Sou. Eu também. É a melhor cidade da Terra. Uma poltrona dessas não é realmente suficiente para mim. A grande ironia é que a minha profissão é viajar. Eu faço demonstração de software em lojas de computador. O que o senhor faz, Sr. Leary? Eu escrevo guias de viagem. É mesmo? Que tipo? Bom, guias para comerciantes. Pessoas como o senhor, eu acho. Turista acidental. É. Verdade, eu tô certo. Imagine só. Fale pra mim. Terno cinza. Exatamente o que recomendou. Apropriado para todas as ocasiões. Dá só uma olhada ali. Bagagem de mão, uma muda de cueca, camisa limpa, embalagem de detergente em pó. Hum, ótimo. O senhor é o meu herói. O senhor melhorou 100% as minhas viagens. Eu digo à minha esposa. Viajar com turista acidental. É como viajar num casulo. É, muito bom ouvir isso. É, eu já tenho viajado direto pra Oregon e mal senti que havia deixado Baltimore. É, excelente. É, eu vendo que está com o seu livro como proteção. É, mas comigo não funcionou. O senhor, como é que você vai? Oi, senhora. Oi, Macon. Veio rápido do aeroporto até a hora. É, apesar da tempestade, pousamos mais cedo. Fiz um chá pra você. Oh, você é muito gentil. Como estava Atlanta? É, o mesmo de sempre. Estrada, persegueiro. Centro, persegueiro. Hidratante, persegueiro. Pula. Aqui, aqui. Oh, é, você é tão bonzinho. E as orelhas? Como é que estão? Ótimo. Eu acho que ele ainda espera que Ethan volte. Mesmo depois de um ano. Eu amo você, mas eu não posso mais viver com você. O quê? O que foi que disse? Eu quero divórcio, Macon. Aluguei um apartamento na cidade. Meu bem, eu sei que foi um ano difícil. Tivemos maus momentos. Quem perde um filho se sente assim geralmente. Todo mundo diz que deixa uma tensão terrível no casamento, mas não precisamos nos separar. Escute, eu estive pensando. Nunca pensou em termos um outro filho? Macon. Eu sei, não podemos substituir Ethan, mas... Não, sinto muito. Não daria certo.